Música Oi gente, eu sou Cláudio Nutt Estarei com vocês aqui no Um Café Lá em Casa com Nelson Faria E eu sou um compositor E muita gente me pergunta como que é compor Como é que é a inspiração Tem muita gente que fala que é 90% de transpiração Para 10% de inspiração Acho que cada um tem o seu processo Mas de uma maneira geral Produzir bastante, produzir sempre Botar a mão na massa E sem nenhum mistério Sem pensar que vai fazer a música A melhor música naquele momento É muito importante a gente saber Que é como se fosse um lego Entendeu? Nós somos apenas compositores A gente compõe coisas que já existem Então não inventamos nada É claro que a gente tem que fugir Do lugar comum em alguns momentos Mas em outros momentos a gente tem que se servir Do lugar comum para poder comunicar A todos Então eu acho que é uma arte de botar a mão na massa todo dia E não tem mistério Compor não é nenhum bicho de sete cabeças É só a gente se dedicar todo dia e fazer um pouquinho Exercício de composição Mesmo que você jogue fora aquilo Agora, é bom sempre estar gravando Porque às vezes você pega uma ideia Que você não volta mais nela E é uma ideia muito boa para você desenvolver É isso Fica a dica E é a ideia realmente Obrigado.